É oportunidade para você que quer fazer um bom negócio, fazer um bom investimento. Excel Imóveis, Bruna, o que a Excel Imóveis traz para essa feira? Nós trouxemos salas comerciais do 811 Executive Offices, no bairro Jardim São Dimas, salas de 51 metros quadrados, duas vagas por sala com amplo estacionamento. É entregue também com piso elevado. Tem novidades também para o Jardim Bela Vista? Isso, para quem procura um apartamento, um imóvel pronto, nós temos o Jardim Bela Vista, apartamento com dois dormitórios, uma suíte, 65 metros quadrados, entregue tudo equipado e decorado. O financiamento é pelo banco, o cliente faz o financiamento e já pega as chaves. E para essa ConstruValhe, nós estamos com uma condição especial, que quem comprar conosco vai ganhar a documentação do imóvel. Então, nós vamos pagar a documentação do imóvel do cliente. Tudo isso com a credibilidade que a Excel Imóveis tem. O telefone para contato qual é? 3946-6600 ou visite o nosso site www.excelimóveis.com.br. Aqui na feira, visite o estande da Excel Imóveis.